Na palma da mão assim Tchá, 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 tchá Alta a burra Começa assim Oi? Quem é de Pernambuco vai dançar o povo? Assim ó Paraíba vai fazer assim Aqui em São Paulo, do Rio de Janeiro Pode ir no meu dia que dá certo Oi? Da Zapumba Da Paraíba e do Rio de Janeiro O maior zapumbeiro do mundo, Durval Olha o aniversário dele hoje Por isso que ele tá fazendo essa graça Uma semana de aniversário, tá decretado, entendeu? Alegria oficial de Salvador Ele não nasceu, estreou Porque ele é de Salvador da Bahia, Anjo Caldas Com essa dancinha não vai pro Nordeste Mas dança a dança da Bahia, vai lá Santo, 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 Santo Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da Chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da... Chegando que irava lá no sapato Se tivesse de botina, só na praça Ficou chato, entrava pra dançar no baile da Gabriela Tirou do meio o sapato, dançou no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da Chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da Grомина Tirou do meio o sapato, dançou no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na base da Chinela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Tem uma mim mesmo des 따라 no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela E o baile tá bonitado, sou na base da Chinela F groups culinado e encúinado e saco com a Gabriela Então entrou na cada concentração no b아아 Fazendo os alunos ao tebela Nah disse... O sujo é dia chegando, vira bala dos sapatos Se tivesse de botina, só na praça, pico chico Trabalha dançando no baile da Gabrieta Tirando meio sapato, dançando patinela Dançando o baile na casa da Gabrieta É que eu fui dançar no baile na casa da Gabrieta Tirando meio sapato, dançando patinela E no baile tava limando, só na base da chinela Todo mundo desmontava, dançando patinela Brilhando recada, na forma de fazer essa moça Tirando dançando patinela, na forma de fazer essa moça Tirando meio sapato, dançando patinela A Gabrieta acabou coxiletada Eita o sanfoneiro Baixa essa roupa Vamos dar uma palma assim Tchau, 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 tchau Mas ele gosta de dizer que ele também é carioca, igual a mim E salvador da Bahia, anjo E na bateria ele estreou ontem Porque o meu baterista é de São Paulo Mas ele teve uns compromissos, Sérgio Machado Ele tá arrasando, primo hoje Primo da Amazônia Radicado em São Luís de Maranhão Tô brincando Tem um monte de gente lá de cima Agora que eu reparei essa trilogia aqui É um de cada lugar Todo cantor, artista, tem um sonho de consumo Um quer ter um avião, outro quer ter não sei o que Eu queria ter Ney Conceição como baixista da minha banda E agora eu tenho Ney Conceição, monstro Tem disco gravado também É uma feraça E esse aqui de São Luís do Maranhão Tá comigo há 30 anos Desde o primeiro disco, Tave de Prata Todos esses arranjos que vocês me ouviram cantar Essas músicas todas Foram criados por esse grande homem Grande parceiro Uma pessoa muito, muito querida do meu coração Zé Américo Bastos, o maestro Ele dispensa apresentações porque é bonito e gostoso Ele é BBG Pô, bonito e gostoso E o grande músico Cezinha, de Recife Vamos terminar, né gente Antes que a chuva caia Eu quero um monte de cheiro Eu quero um monte de cheiro